E aí pessoas, como é que vocês estão? Então, hoje eu tô aqui pra falar sobre, conversar com vocês sobre a passagem do tempo. Eu já tenho 36 anos e quando a gente pensa na nossa vida, a gente estabelece metas e prioridades que às vezes a gente se acha, quando a gente tem 15, 20 anos, que ter 30 a gente vai ser tão velho, vai ter feito tantas coisas e aí à medida que a gente envelhece as nossas prioridades, a nossa relação com o tempo vai mudando e às vezes a gente pensa, poxa, se eu tivesse a mentalidade que eu tenho agora, 5, 10 anos atrás, muita coisa não teria acontecido, muita coisa não teria sido feita. Então, falando sobre tempo hoje, eu quero dizer pra vocês que aproveite-o da melhor maneira possível, porque fatalmente ele vai passar. E o que vai ficar é aquilo que você fez de bom e de melhor. Mesmo as coisas ruins, a nossa memória, ela tende a deletar. E a gente guarda com mais força, em um espaço maior no nosso HD do cérebro, as coisas boas. Então é isso, aproveite da melhor maneira possível o seu tempo. Aliás, aproveite muito, porque o seu tempo, o nosso tempo, ele é muito precioso. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. O que é isso?